110 anos de lutas e glórias. Hoje, dia 5 do 6 de 2024. O que aconteceu dia 5 do 6, de 1914 pra cá, na Sociedade Esportiva Palmeiras? Vou falar já já pra vocês, mas antes disso, quero lembrar que esse programa é um oferecimento de Speed Pay, mais de uma maquininha, uma automação dos seus recebíveis, de loja.webradioverdão.com.br, e também você que é nosso membro sabe, vai comprar alguma coisa do Palmeiras, algum artigo, uma camisa, um short, sei lá, uma faca do Palmeiras, uns garfos, colheres, canetas, você vai na Palmeiras Store Ibirapuera, membro da Web Rádio Verdão, tem desconto de montão, e aqui, pra ser membro da Web Rádio Verdão, é muito simples, há planos a partir de R$ 6,99. Bom, 5 do 6 de 2014 pra cá, o que aconteceu? Palmeiras jogou 17 vezes, 8 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, marcou 35 gols, sofreu 19. No meio dessas 17 partidas, teve uma que marca até hoje, 9 a 0, 9 a 0 no Campeonato Paulista de 1927. 9 a 0 por si só já marca qualquer jogo, mas esse moço aqui, que no dia primeiro tinha falado que ele tinha metido 4 no time lá de amparo, hoje ele superou, marcou 5. Esse cara, até a foto dele fede gol, é o Heitor, o Heitor meteu 5 gols nesse jogo. O Palmeiras jogou com Nani, Berti, Pepe, Serafini, Amilco, Xinguat, Tedesco, que não é do Porcaria Plus, o que é mais novo, meteu um gol, aliás, Del Bianco meteu mais outro gol, o Heitor meteu logo 5. O Caetano Imparato, aquele que fez gol de morro, meteu mais um gol e Melê só jogou. Esse não marcou nenhum gol técnico, é o Ramão Platero. O Palmeiras meteu 9 a 0 no primeiro de maio, um chocolate daqueles para nunca mais esquecer. Tanto é que esse jogo foi em 1927, há 97 anos atrás, e nós estamos lembrando ele até hoje. Então, Heitor, o fede gol tá aí de novo, meteu 5. 9 a 0, tá bom pra você ou coloca açúcar? Um grande abraço a todos e até a próxima. Avante, palestra!